Made in Paraná Gostava do meu beijo E do meu jeito de amar Agora tá andando só com gente rica Minha mensagem faz questão de ignorar Não me responde mais E nem atende o celular Você já foi mais humilde Mas não é por isso que eu não vou mais tentar Eu ainda quero te pegar E aí? E aí? Vou dar moral pros pobres, dá moral pros pobres Quando eu te conheci você não era assim Vou dar moral pros pobres, dá moral pros pobres Responde seu bebê, quero te ver voltar pra mim Vou dar moral pros pobres, dá moral pros pobres Quando eu te conheci você não era assim Vou dar moral pros pobres, dá moral pros pobres Responde seu bebê, quero te ver volta pra mim Agora tá andando só com gente rica Minha mensagem faz questão de ignorar Não me responde mais E aí? 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 E aí Quero te ver, volta pra mim Vou dar moral pros pobres Quando eu te conheci Você não era assim Vou dar moral pros pobres Responde seu bebê Quero te ver Quando eu te conheci Você não era assim Responde seu bebê Quero te ver Volta pra mim Na moral pra nós